Fala pessoal bem-vindos. Nesse tutorial vou mostrar como fazer uma arte de jogador de futebol pelo celular. Durante o vídeo mostrarei os detalhes. Antes, eu gostaria de te pedir que se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações. Já são centenas de tutoriais gratuitos aqui no canal. Agora estou mostrando o vídeo acelerado da arte que fiz do Neymar. Todas as artes aqui do canal são personalizáveis e você pode fazer a sua versão, usando as suas fotos, e adicionando as informações que você quiser. A seguir eu mostrarei em detalhes como fazer esse tipo de arte. Tchau! 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 Abra o aplicativo PixArt e toque neste botão de pesquisar. Vá na aba imagens. Pesquise por Yabai, fundo, cinza. Escolha essa imagem. Toque aqui para usar essa imagem. Vá na ferramenta sticker. Escolha a foto do jogador. Pesquise por Yabai, Alemanha. Escolha essa imagem. Vá na ferramenta de adicionar foto. Escolha a foto do jogador. Vá na ferramenta borracha. Toque na opção Pessoa para o aplicativo Remover o fundo da foto. Use as ferramentas Apagar e Restaurar para aprimorar o recorte. Pesquise por Yabai. E agora vou criar uma cópia da imagem do jogador para criar uma sombra. Irei deformar a imagem que irá se tornar uma sombra. Para escurecer a cópia da imagem do jogador, usarei essa ferramenta Ajustes. Remova o brilho, e se precisar faça isso duas vezes até a imagem do jogador ficar totalmente preta. Ajuste a opacidade para colocar um pouco de transparência na sombra. Vou usar a ferramenta Sticker para adicionar a imagem da Adidas. Toque aqui para salvar sua imagem. A seguir irei finalizar a arte fazendo alguns ajustes importantes no aplicativo Lightroom. Através do meu Insta, Yabai Presets, já disponibilizei centenas de aplicativos para usar nesse aplicativo. Tchau. 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 Muito obrigado por assistir o vídeo, espero ter ajudado. Me ajude deixando o like e se inscrevendo no canal. Compartilhe esse vídeo, pode ser que ajude outras pessoas também. Confira os outros vídeos aqui do canal. Valeu, tchau!